Bom, a situação financeira da Prefeitura Municipal traz muitas dúvidas e preocupações para os mocoquenses. Por isso, nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o diretor de finanças da Prefeitura, Celso Roberto Assolim Martins. Nós vamos conversar sobre a situação financeira do município. Celso, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio do TVD Notícias. Pela primeira vez está participando aqui do nosso jornal para tirar algumas dúvidas e esclarecer a população mocoquense sobre essa questão tão importante que é a saúde financeira do município de Mococa. Seja muito bem-vindo e obrigado pela entrevista. Muito obrigado, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de nos permitir falar nesse canal. Nós sabemos que é um canal que atinge a população. e o assunto é de maior interesse. Bom, você assumiu efetivamente ontem como diretor financeiro da Prefeitura Municipal, mas já vem aí há um certo tempo acompanhando em uma transição sobre as questões financeiras. O que essa comissão de transição financeira apurou nesse tempo que você esteve lá? Essa comissão trabalhou cerca de 30 dias e o que nós pudemos apurar teve a visibilidade seriamente comprometida por um atraso nos registros contábeis. Então, nós não temos ainda uma apuração exata dos números, porque dependemos da recuperação de tirar esse atraso. Isso deve ser feito até o final do ano. De qualquer forma, eu pude visualizar o quadro geral da administração e, em particular, a questão relacionada às finanças. E eu lamento muito ser porta-voz dessa... Dessa mensagem é muito triste, o Estado é desolador. Nós estamos numa situação de caos, de colapso e total falta de controle na administração das finanças do município. E nós precisamos mudar esse quadro. Nós temos nos próximos 45 dias um desafio enorme de poder fazer frente a despesas essenciais. Vou citar algumas. Os vencimentos dos funcionários. A coleta do lixo. Nós tivemos há pouco uma matéria falando da dramática situação da coleta do lixo. E outros serviços que são essenciais e que estão sendo interrompidos, como fornecimento de medicamentos na farmácia do povo. Tudo por causa de uma gestão temerária dos recursos que precisa acabar. Nós precisamos reassumir o controle, o comando das finanças do município, que tem recursos orçamentários suficientes para ter uma vida, como você disse, uma vida sadia. Bom, a partir do momento que você assumiu, diagnosticado todos esses problemas financeiros que você mencionou, qual é a sua primeira posição como diretor financeiro? Já foi feita a primeira... Meu primeiro ato como titular dessa pasta foi imediatamente tomar uma decisão de concentrar todos os empenhos de despesas num único departamento. Então, isso era feito de forma dispersa e acabava deixando brecha para gastos acima das dotações permitidas. Então, a primeira medida foi essa. E há uma série de medidas associadas a essa que vão nos permitir criar centros nervosos de observação, de controle, de crítica de todos os processos. O nosso objetivo é sermos guardiães do dinheiro público com muita austeridade, com muito rigor, com muita disciplina, de forma implacável. É a única forma de mudar essa situação. Bom, a gente sabe que na esfera pública a gente tem o conhecido restos a pagar, né? O que acaba sendo um pouco natural, mas quando também não é exorbitante esses restos a pagar, o que já compromete o orçamento do exercício seguinte. Qual seria o valor dos restos a pagar hoje das últimas administrações e da atual administração? Eu não tenho essa informação exata. Eu não gostaria de assumir, de falar de forma irresponsável a respeito de números, porque esses números são exatos. Então, nem gostaria de falar da magnitude. Eu sei que o volume é grande, mas para nós podermos divulgar isso, nós queremos fazer isso. Nós vamos dar transparência total. O prefeito, o doutor Felipe Naufel, nos deu essa diretriz como lema da gestão dele, transparência total. Nós vamos abrir definitivamente todos os números, todas as ações da administração para o público. Não só através do portal da transparência, mas aproveitando oportunidades que a mídia nos dá de vir e esclarecer o que é de interesse público. Então, esse número é um número, eu sei que é um número significativo, ele tem de fato um impacto perverso sobre a gestão dos exercícios seguintes, ele vem se arrastando e nós vamos ter que lidar com mais esse problema. Há outras contas de montantes tão significativos quanto, ou até maiores, que vão ter que ser enfrentadas com a mesma determinação. Uma dessas contas seria no caso da Ensaúde, a empresa que gere a saúde do município, que, segundo a Ensaúde, tem a receber da prefeitura um montante de 7 milhões de reais. De que maneira será feito o procedimento para sanar essa dívida com a Ensaúde, para que não incorra futuras ações trabalhistas pelos funcionários da Ensaúde, que podem processar a prefeitura pelo não pagamento, né, do caso que a Ensaúde não pagou porque a prefeitura não repassou. O que está sendo feito para sanar essa dívida com a saúde? Bom, duas coisas a respeito da Ensaúde. Em primeiro lugar, esse valor reclamado de 7 milhões não tem fundamento. Então, nós vamos contestar, vamos discutir, vamos fazer um encontro de contas. Há, sim, um saldo a pagar pelo contrato que deve ser uma coisa da ordem de 3 milhões. Isso é uma estimativa. A segunda questão relacionada ao contingente trabalhista, de reclamação trabalhista, nós estivemos numa audiência de mediação em Campinas e esse assunto está sendo tratado com antecipação. Ou seja, a prefeitura vai negociar os termos, vai pagar diretamente para os funcionários as verbas recisórias e os eventuais saldos de salários, a fim de evitar que isso respingue, né, ou acabe resultando em prejuízo para os funcionários. Além disso, a OS que está sendo, há uma licitação, na verdade é um contrato emergencial, mas há uma concorrência e a OS que suceder a Insaúde, a partir do dia 25 de novembro, vai fazer o aproveitamento, a absorção integral dos funcionários que estavam trabalhando na Insaúde. Então, nesse plano trabalhista, a equação está bem finalizada. E o montante pago para essa nova OS é na casa de 1 milhão e 800 também? 1 milhão e 400, porque é um contrato emergencial. É da ordem de 1 milhão e 400, porque é emergencial. Há um custo nessa transição, que é uma transição de curto prazo, o prazo máximo permitido por lei é de seis meses, o contrato será feito por três, com a possibilidade de renovar por até mais três. Mas, num período de seis meses, esse assunto tem que estar equacionado em caráter definitivo. Então, porque é um contrato muito curto, o valor vai ser de 1 milhão e 400. O objetivo é, no próximo ciclo, depois de três ou seis meses, quando esse período de transição estiver terminado, buscar um valor menor. A gente sabe que na administração pública, principalmente na ordem financeira, funciona como uma linha de produção. Há a solicitação, há o pedido do orçamento, há a compra, há o empenho, a emissão da nota, a liquidação, o pagamento. Esse processo está sendo feito em ordem cronológica? Essa questão está sendo respeitada, esse pagamento dos fornecedores em ordem cronológica? Mas, infelizmente, não há muito tempo, há muito tempo. Como eu disse, a situação é de caos. A desordem, esses preceitos, esses princípios, que são claramente estabelecidos em lei, vêm sendo desrespeitados há bastante tempo. Então, um dos objetivos, ou dos objetivos, não, uma das metas para o ano de 2019 é, pelo menos até o final do ano, estar respeitando rigorosamente essa regra. No começo do ano, eu não posso assegurar, mas até o fim do ano, nós pretendemos já estar respeitando a risca essa regra, que é uma regra importante. É uma regra de justiça, acima de tudo. Com isso, já ocasionou de um fornecedor não querer vender para a prefeitura em virtude dessa questão cronológica, de não estar recebendo, enquanto o outro fornecedor passa a receber? Muitas vezes, isso é natural. A transgressão a essa regra é um ato de injustiça. O primeiro a prestar o serviço, ou fornecer o produto, deve ser o primeiro a receber. É uma questão de justiça. Então, há sim, a prefeitura hoje tem uma avaliação de crédito altamente negativa, não poderia ser diferente, porque não cumpre com as obrigações, atrasos, atrasos são longos. Então, ela tem muita dificuldade para fazer até compras pequenas, compras corriqueiras que deveriam ser... Muitos fornecedores sequer orçam para a prefeitura. Bom, Celso, a lei de responsabilidade fiscal, ela previu que os municípios poderiam comprar, sem licitação, um valor estimado de até R$ 8 mil. Agora, se não me engano, houve uma correção natural, porque desde a criação da lei de responsabilidade fiscal, ficavam os mesmos R$ 8 mil, não tinha nem a correção inflacionária anual. E parece que o ano que vem, se não me engano, passa a ser de R$ 15 mil, aproximadamente, esse valor de compra direta, o que a gente chama. Você tem estimativa já de quanto o município gasta com a dispensa de licitação, comprando diretamente? Não, eu não tenho. O valor é R$ 17 mil e R$ 600 para compras diretas e R$ 33 mil para licitações com dispensa. Mas eu não tenho esse número ainda. Infelizmente, eu não consegui apurar. É um número que está em uma camada mais de detalhe. Mas eu acho que é muito importante aplicar, especialmente nessa fase, nós temos que aplicar um freio de arrumação, fazer um choque de gestão. E a primeira fase, eu acho que nós devíamos desconsiderar essa licença dada pelo tribunal, pelas autoridades que fiscalizam as ações no plano fiscal e adotarmos formas de licitação que são mais críticas, que são mais rigorosas para garantir a lisura do processo, para garantir que todas as compras serão bem feitas. Bom, a gente sabe que na administração pública, diferente da privada que visa lucros, a administração pública arrecada e distribui em serviços para a comunidade. Quais os planos, nesse caso? A gente sabe que o FPM, o ICM, que são duas principais receitas da administração pública, elas não são fixas, elas são voláteis, são variáveis. Não é uma parcela que o prefeito pode contar mensalmente com aquele valor. E sempre ela cai, nunca ela aumenta. Ou seja, o município tem uma perda de receita muito grande. Mas é preciso fechar as contas. Se você diminui a receita e os gastos continuam iguais, vai haver um desequilíbrio fiscal. A conta não vai fechar. Nesse sentido, quais os planos que você pretende tomar para gerar a receita, para tirar esse desequilíbrio? Bom, nós temos que atuar nos dois flancos. Reduzir despesas e há muita despesa que pode ser cortada e será cortada. E sim buscar aumentar a arrecadação. No flanco da arrecadação, há várias ações possíveis. Nós temos uma dívida ativa grande, de volume grande, que pode gerar caixa para o município no curto prazo. Dívida ativa de contribuintes que não pagaram o seu IPTU. Exatamente. Temos o próprio IPTU que poderá, deverá passar por um recadastramento. Isso vai aumentar a receita. Não vão aumentar o tributo, vai aumentar a receita. Mantendo as regras atuais, justas, só precisamos fazer um recadastramento para garantir que as áreas construídas estão sendo corretamente bilhetadas, cobradas. Há outras ações que podem gerar incremento de receita. Aí nós vamos estudar caso a caso. Não posso te dizer agora porque ainda não examinei em detalhe. Aumentar impostos está descartado? Descartado. Descartado. Não há a menor possibilidade. O cidadão brasileiro já paga muito imposto. Nós não temos espaço para isso. Está descartado. Bom, existe no departamento algum projeto de investimento com recursos próprios? Bom, isso acredito que talvez ao final do mandato do atual prefeito a gente possa responder a essa questão. Nesse momento nós não temos nem como pensar em expor de recursos para investimento, tendo em vista que sequer as despesas correntes nós conseguimos saudar. Infelizmente, isso é para o futuro. Nós vamos ter um ano muito duro. O ano de 2019 vai ser muito duro e de muita contenção de gastos. Então, isso para garantir os serviços essenciais. A coleta de lixo, a assistência social, a saúde, a educação e o básico da vida da cidade, do qual as pessoas não podem dispor para ter conforto. Então, nós queremos garantir que essa base, essas condições que são básicas, essenciais, vão ser providas. E aí, numa segunda etapa, em 2020, talvez a gente tenha algum fôlego para começar a alocar recursos para investimento em infraestrutura, em melhorias para a cidade, no equipamento urbano e outras formas de levar benefícios. Mas, o ano de 2019, tendo em vista o quadro que nós temos hoje, vai ser um ano magro, muito duro. Para todo mundo, eu faço um apelo aqui, um clamor, que vocês compreendam, a gente vai buscar cuidar do que é essencial e aquilo que sair do plano da essencialidade, talvez a gente não possa atender no ano de 2019. Já fica um pedido aqui de compreensão, porque a nossa intenção é restabelecer o controle, a dignidade da vida nessa cidade, não ter mais o cidadão tendo que conviver com o lixo, ter as pessoas sendo bem atendidas nos postos de saúde, essa é a prioridade. Bom, Celso, a população sempre questiona o fato do mercado municipal e do terminal urbano, que são duas obras que estão paradas. O fato de estarem paradas é a falta de dinheiro ou não? Isso não tem nada a ver? Não, felizmente, aí nós temos uma notícia boa. As duas obras já estão, no caso do terminal, os recursos já estão disponíveis, faltava uma pequena fase final, os recursos já estão disponíveis e vai ser finalizado rapidamente. No caso do mercado, a Caixa Econômica, que é o agente financiador, está fazendo medições e liberando os recursos e a obra vai andar também. Então, os dois estão, vamos dizer, tiveram os problemas que estavam boquiando, o avanço das obras resolvido. Então, aí uma boa notícia. Logo, logo nós vamos ver os dois empreendimentos prontos. Que bom. Bom, a gente sabe que no órgão público, a prefeitura municipal, o CPF, o RG da prefeitura é a regularização do calque, é também a certidão negativa de débitos, deve estar tudo ok para que ela possa receber uma emenda parlamentar, se o recurso próprio já é escasso, o recurso que vem de fora é muito importante para ajudar com que o município possa ter um fôlego, fazer obras necessárias, reformas, ampliações, mas esses documentos devem estar regularizados. E esse departamento, essa regularização passa diretamente pela questão financeira. Sem dúvida. Você já teve esse acompanhamento do calque, da CND, como está essa situação? Está sim. Estão vencidas as duas autorizações, mas nós temos uma perspectiva de em pouco tempo, uma semana talvez, ter regularizado. Então, o grande problema para sustentar essa qualificação de bom pagador é você ter especialmente as obrigações com o governo federal em dia. E nós tivemos problema com o recolhimento de INSS corrente e isso acabou levando a suspensão ao vencimento sem a renovação imediata. Mas esse problema deve estar resolvido até o final de novembro. Bom, você citou a questão do INSS. Hoje, qual seria a dívida do município com o INSS? 110 milhões de reais. Bom, o parceramento dessa dívida é pago mensalmente? É. Em 20 anos. Essa é uma dívida que, infelizmente, é um montante muito elevado, mas ela está equacionada, ela está escalonada de uma maneira que não sangra a gestão corrente do município. São cerca de 150 mil reais mensais no serviço dessa dívida que podem ser absorvidos no orçamento anual. Quer dizer, isso não causa um impacto, uma renúncia muito grande na administração das finanças. Então, embora seja um montante muito grande, preocupe muita gente, eu quero dizer que o prazo de pagamento é longo e isso não nos sacrifica. Claro, seria melhor não ter a dívida, mas não é uma coisa que nos asfixia. Não é isso que impede que a gestão financeira seja boa. Não é essa dívida. Então, a dívida é grande, mas o impacto dela na vida financeira da cidade é pequeno, felizmente. Bom, essa dívida não foi gerada por essa administração. Mas existem dívidas do INSS também na atual gestão? Existem. E há um mecanismo nas transferências do fundo de participação dos municípios, que é o bloqueio das parcelas de INSS não recolhidas. Então, isso vem sendo administrado assim. Para que esse problema não se agrave, no repasse do fundo de participação, os valores já retém. Fica bloqueado. É uma forma, eu diria que, de cautela para lidar com o problema. Porque, de outra forma, avolumaria as nossas obrigações com a Previdência, com o Instituto da Previdência, o que é muito indesejável. Essa dívida de 110 milhões se originou no passado, eu não sei precisar em que momento, mas ela decorreu de um volume acumulado e não cumprido de obrigações e teve uma multa, uma fiscalização de 150% sobre o valor acumulado. Foi essa situação que criou esse montante, que é um montante gigantesco. 110 milhões é muito dinheiro para qualquer município, até para uma cidade como São Paulo, que é a capital do Estado. É muito dinheiro. Bom, essa dívida com o INSS de 110 milhões é a principal dívida da Prefeitura? Quais são as outras e qual o montante? As outras eu não posso precisar o montante, porque esse valor é exato, 110 milhões. É um valor atualizado. Mas nós temos um volume significativo de precatórios, temos os restos a pagar, temos fornecedores, chega, basta. Então nós temos fornecedores, restos a pagar, precatórios, INSS. São grandes volumes, sendo que o maior de longe é a dívida com o INSS. Bom, dessas dívidas, precatório é uma dívida consolidada, tem que se pagar. Sim. Essa dívida do INSS também já é retida pelo FM. Qual a porcentagem que isso compromete no exercício financeiro, no orçamento? Eu não sei te responder isso agora, infelizmente eu não tenho esse número. Assim que nós tivermos essa radiografia, nós vamos mudar a publicidade, vamos levar isso para o conhecimento da população. Infelizmente agora eu não posso responder. Qual seria a estimativa do orçamento para o ano de 2019? Vou arredondar em grandes números, 200 milhões de reais, o orçamento total. Há revisões e está para aprovação na Câmara, eles podem fazer alterações, mas deve ser um número da ordem de 200 milhões de reais. Qual hoje, Celso, seria a principal receita do município? Sem contar o FPM, o ICM, essas receitas que a população ajuda a contribuir. Claro que tem o IPVA, tem o IPTU, mas tem também o ISS, os profissionais autônomos que ajudam a pagar e formar o bolo orçamentário. Você tem uma previsão de mais ou menos... Olha, Balícia, você me desculpa, é muito pouco tempo, são números, são extratos importantes, mas eu não tive tempo de me debruçar sobre essa configuração, esses percentuais. Infelizmente não houve tempo suficiente para isso. Eu não posso responder, seria irresponsável responder. Bom, um gasto que a Prefeitura tem são com imóveis alugados, a falta de prédios próprios para abrigar os departamentos, isso pesa muito. Você já fez uma análise desses imóveis alugados, há possibilidade de usar espaços próprios para contingenciar e evitar esses gastos com aluguéis? Durante os trabalhos dessa comissão de transição financeira, abriu-se uma janela para avaliar a questão dos imóveis alugados. A resposta é sim, há como racionalizar, há como reordenar a ocupação, visando evidentemente a liberação de áreas que estão alugadas e a diminuição de despesas com aluguéis. Esse é um plano para 2019, com certeza. Bom, nós estamos aí praticamente no meio do mês de novembro, nós temos o mês de dezembro. Você tem uma estimativa de quanto ainda o município tem que empenhar nesse um mês e meio? Esse é um problema muito grave. A Prefeitura não consegue cumprir as suas obrigações nos próximos 45 dias, nem as essenciais. Nós teremos que pleitear um financiamento para passar esse período. A situação chegou a tal nível de gravidade que, se nós não fizermos isso, talvez a gente não possa honrar os compromissos mais básicos. É um número da ordem de 30 milhões de reais, o que nós temos que ir. E temos entradas previstas de 14, 15. Então, nós precisamos de um dinheiro novo, precisamos de um financiamento, claro, um financiamento de curto prazo, no máximo seis meses, para atravessar esse período de máxima turbulência. Porque a partir de janeiro a gente tem condição de fazer a contenção, vai ter um fluxo de entrada de recursos e aí, ao longo do ano, nós vamos administrar, incluindo esse valor. As pessoas podem indagar, puxa vida, mas nós vamos terminar o ano comprometendo parte dos recursos do exercício seguinte, do orçamento do exercício seguinte? Paciência. Como eu disse, é um freio de arrumação e isso é técnico. Se nós não fizermos isso, será pior. É pior porque nós não vamos ter as condições objetivas para administrar o orçamento do ano que vem. Bom, então, para a gente falar em linhas claras, há o funcionalismo público também que está esperando agora o pagamento do salário do 13º. Isso não será comprometido, o pagamento tanto do salário quanto do 13º? Sem o dinheiro novo eu não posso responder afirmativamente que não será comprometido. Nós estamos em uma zona de alto risco, provavelmente será comprometido se nós não obtivermos o financiamento. Eu lamento dizer isso, mas o risco é grande. É um temor, eu sei que é um temor de todos, não só dos funcionários, mas da população em geral. Mas nós estamos nesse nível de risco. Há sim um perigo grande de não podermos honrar nem esse compromisso, talvez atrasar. Então, eu faço um apelo, compreendam, peço apoio de todos os setores da sociedade, especialmente o legislativo, que tem que aprovar essa, que compreendam que é um estado de absoluta exceção. Isso é resultado de um acúmulo, não sei de quantas gestões, infelizmente, mal sucedidas. E nós temos que lidar com o problema em algum momento. Ele foi sendo arrastado, protelado, empurrado com a barriga até agora, e agora chegou o momento de enfrentá-lo, de frente. Essa é a forma. Você já elaborou, pretende elaborar uma planilha de corte de gastos? E quais seriam os principais cortes? Não, eu não fiz esse trabalho. O que eu pretendo fazer é o seguinte, nós pretendemos fazer, iniciar o ano com as dotações orçamentárias distribuídas por departamento, já fazendo reservas de contingência e provisionando despesas para fazer frente ao passado, aquilo que é inevitável, e pagando todas as despesas correntes, fazendo o custeio da máquina, antes de gastar com outras coisas. Então, a medida é uma medida de caráter genérico, eu não posso dizer quais são as rubricas que serão mais diminuídas, as contas que nós vamos cortar mais, mas o fato é, nós queremos garantir o funcionamento, o custeio da máquina administrativa, vamos cortar, evidentemente, ao fazer esse ajuste, nós vamos cortar onde for possível cortar. E só depois disso é que novos gastos serão aceitos eventualmente. Você tem falado bastante com o prefeito sobre a situação financeira, qual a posição do prefeito, qual o respaldo que ele te dá para tomar essas decisões, porque essas decisões, no âmbito administrativo, elas são muito bem-vindas, mas, às vezes, no âmbito político, as pessoas podem não entender esse corte de gastos. O prefeito tem instilado esse espírito de transparência total, esse compromisso, essa responsabilidade de prestar contas para os verdadeiros donos do dinheiro público e ele tem sido o protagonista dessa diretriz, dessa linha de conduta. Então, o apoio dele é incondicional, é incondicional. Eu não posso falar, eu sou técnico, eu não sou político, eu não posso falar lá dos riscos que ele está assumindo como político, mas o fato é que, perante a administração, ele tem uma postura absolutamente coerente, consistente com o compromisso que nós estamos assumindo publicamente aqui com todos vocês. Ok, Celso, para a gente encerrar, existe alguma emenda parlamentar, algum recurso de programa do governo federal ou do governo do estado que está parada pela falta de documentos da prefeitura? Não sei responder. E se há possibilidade disso solucionar? Infelizmente, não sei responder, eu não tenho a resposta dessa pergunta, Balista. Eu fico devendo. Eu posso amanhã mesmo passar a informação e se vocês puderem incluir numa janela de notícias, eu agradeço. Posso te passar amanhã. Agora eu não posso responder. Bom, tenho certeza que nós teremos mais oportunidades para poder conversar aqui no estúdio do TVD Notícias, para falar abertamente. Quero te agradecer muito a sua presença aqui, por falar de forma franca e explicar para a população questões tão importantes que envolvem o dia a dia de uma sociedade. É a saúde, é o professor na escola, é o funcionário público trabalhando, é a questão do lixo, enfim, tantas outras questões que influenciam diretamente na vida da população mocoquense. Mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, queria dirigir uma última palavra a todos vocês que estão nos assistindo. Isso é um compromisso pessoal meu e ele está escorado no apoio de muitos colegas que são servidores como eu, eu estou aqui para servi-los. Eu serei um guardião implacável do dinheiro de vocês. Contem com isso. Obrigado e boa noite. Obrigado mais uma vez. Celso.